Muito verdade. Tu não te emociona? Eu sou grêmista ou colorado? Eu sou grêmista. Então, eu também. Eu não sou pepeiro no mútil, né? Eu torço a realidade pro Rio Grandense e Santa Maria. Mas anda numa fase tão ruim, não ganha nada. Não pega nem gripe. Então, eu vou ficando com o Grêmio, assim. É tricolor, né? Lá tem uma turma de gaúchos no Rio. Sim. Gigante. E se encontra pra fazer o churrasco dos grêmistas e dos colorados. E tem o bar lá no Rio, que os grêmistas vão assistir o jogo. Tem o bar dos colorados. Mas o churrasco é todo mundo junto. Os meus melhores amigos são colorados. Mas a amizade tá pra além disso, né? Claro. A amizade tá pra além disso. Pessoal, Lica Tito. Cadê o disco? Deixa eu mostrar rapidinho aqui antes de encerrar. Posso, gente? Olha aqui, ó. Por favor. O disco da Lica Tito. The Best Of, até agora. São canções autorais. São dez canções. Isso aqui é meu. Totalmente autoral. É de presente pra você. Obrigado. E aquela cervejinha lá? Ah, tem cervejinha. Olha aqui, cervejinha personalizada da Lica. Canta Hoje à Noite Santa Cruz, não é isso? Exatamente. Na Legend. Estão todos combinados. Na Legend, hoje à noite, em Santa Cruz. Olha a cervejinha aqui da Lica. E o disco radicado, a gaúcha radicada no Rio de Janeiro. Baita cantor de rap, baita voz. Obrigado pela presença do Juliano. Valeu, hein? Esse cara é um diabo na guitarra. Por favor, encerre o SBD. Compositor também. Que maravilha. Pessoal, obrigado a todos. Bom fim de semana. Eu volto segunda-feira e fico agora na sequência com o Esporte. E pra encerrar, a Lica Tito, mais um somzinho pra gente. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. O pessoal, pra ouvir o disco online, já está online. É só procurar a Lica Tito. Tanto Facebook e YouTube. Estamos com um canal novo, várias informações. E a gente está no Spotify, Deezer, tudo pro pessoal conhecer a música. Maravilha. Solta mais uma pra gente. Obrigado pela presença. Sucesso. Yeah. Não tenho tempo pra bobagem. Muito menos pra gastar com você. Se a noite passou e você não fez nada. O que eu posso fazer? Vou me perder por aí, me divertir. A noite me espera. Fazer o que se você não gostar? Eu vim ao mundo, foi pra viver. E se alguém pode me parar? Sou eu, não é você. Se quiser pode me seguir. Hoje é tudo ou nada. Vou com as amigas pra balada Me perder na madrugada Se quiser pode me seguir. Hoje é tudo ou nada. Vou com as amigas pra balada Me perder na madrugada